Item 2, processo nº 48500-006225-2013-98, resultado da audiência pública nº 4 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital de leilão nº 1 de 2014, destinado a promover a contratação de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Relator, diretor, Heive Barros. Em 13 e 27 de março de 2014, foi realizada a audiência pública nº 4 de 2014, destinada a acolher subsídios e informações para o aperfeiçoamento da minuta do edital e anexo do leilão nº 1 de 2014. Em 4 de abril de 2014, foi emitida a nota técnica 77 de 2014 da SCT, por meio da qual a superintendência de concessões de autorização de transmissão e distribuição apresentou a análise das contribuições recebidas e recomendou a aprovação do edital e respectivos anexos. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de resultado de audiência pública para aprovação do edital do leilão de transmissão, que é o leilão nº 1 de 2014. A previsão legal está no artigo 17 da Lei nº 9.074, competência da ANEL no artigo 3º A da Lei nº 9.427. O edital foi aprovado pelo parecer 113 de 2014 da PGE. Alguns aperfeiçoamentos foram aqui colocados nesse edital, que dizem respeito à questão de habilitação, de seguro-garantia, de apresentação de propostas. Todas foram alterações que a procuradoria entendeu juridicamente válidas e aperfeiçoamentos importantes no processo, de modo que a procuradoria entende que a proposta de edital está em condição de ser deliberada pela diretoria. Constitui o objeto desse leilão a concessão de serviço público de transmissão pelo menor receita anual permitida, de forma individualizada para cada lote, incluindo a construção, montagem e operação e a manutenção das instalações de transmissão pelo prazo de 30 anos, contado da celebração do respectivo contrato de concessão prorrogável por igual período. A sessão do leilão será conduzida na BMF no dia 9 de 5 de 2014, às 10 horas, na sede da Bovespa, em São Paulo. A concessão para prestação de serviço de transmissão no âmbito do leilão 01-2014 será feita em 13 lotes a seguir discriminados. Esses lotes, na última reunião que nós aprovamos o edital, nós já lemos todos eles, são 13 lotes. A única observação que eu faço é que, em relação ao lote A, informo que durante a audiência pública no item subestação 500 KV 230 de Xingu, no parque novo em 230 KV, onde considerava três transformadores de 100 mais um reserva, foi retirado, tendo em vista que o transformador de 530 de 300 MVA que havia sido alocado de forma provisória na SES Xingu, vai permanecer nessa subestação, não sendo assim necessária a inclusão de igual equipamento em nova licitação. A seguir, nós apresentamos uma tabela por empreendimento, com a definição dos prazos em operação comercial das instalações, os valores da garantia de proposta de fiel cumprimento a ser aportado pelo licitante para os vendedores, e, finalmente, os valores das receitas anuais permitidas de referência. Nessa tabela, na primeira coluna, são indicados os 13 lotes, em seguida, os prazos para entrar de operação. Observamos que existem prazos com 24, 42, 24, 36, 45 e 24, 36. Isso nós explicamos aqui numa nota, porque tem equipamentos que entram em prazo diferenciado, e, consequentemente, isso tenta refletir a entrada em operação do cronograma desses equipamentos. Depois, a proposta, e, finalmente, na última coluna, os valores definidos como RAP para esses lotes. Com relação à audiência pública, foram sugeridas algumas modificações, e aí nós alencamos. O edital vai seguir a mesma sistemática dos editais da licitação de transmissão anterior, em relação ao edital 13-2013, foram propostas as seguintes alterações. Primeiro, permitir a participação de concessionário de transmissão, e se levar ao termo de compromisso de ajustamento de conduta, com o ANEL, de acordo com as condições estabelecidas no edital. Segundo, caracterizar o atraso na entrada em uma operação comercial superior a 180 dias da data estabelecida no contrato de concessão, como critério de execução da garantia de fiel cumprimento. Terceiro, estabelecer que as garantias aportadas na modalidade de segura garantia deverão prever explicitamente na pólice as condições de execução da garantia de fiel cumprimento estabelecida na edital. Quarto, estabelecer que as garantias deverão ter validade de pelo menos 270 dias após as datas previstas para a entrada da operação comercial do empreendimento, de forma a permitir o cumprimento do disposto no item B. Aumentar o prazo para a constituição de SFE e apresentação de documentação para a celebração do contrato de concessão de 35 para 65 dias. Com relação às contribuições, foram feitas as seguintes análises. Finalizado o período de contribuições, foi elaborado o documento, relatório de análise das contribuições referente à audiência pública, número 04, barra 2014, anexo 1, com contribuições de 11 instituições, desse relatório consta o aproveitamento ou não aproveitamento e justificativa para todas as contribuições recebidas. As contribuições acatadas tratam de melhorias na descrição dos lotes, com ajuste de parâmetros técnicos dos anexos de edital, de aumento do prazo de recomposição da garantia, executada de dois dias úteis para dez dias corridos, acerto de referências no item de edital e no anexo 6A, do aumento do prazo para apresentação e documentação de SPR. As contribuições não acatadas, tratam de aumento de prazos para entrada em operação, renegociação da RAP devido a atrasos na entrada em operação, apresentação de orçamentos e cronogramas detalhados de implantação de instalações a cargo do concessionário, licençamento ambiental prévio das instalações a serem licitadas, aprovação de projeto básico de curso de prazo, início da contagem do prazo da concessão após a emissão de licença ambiental. Em relação às condições de realização do leilão, será realizado com a inversão de ordem de fases, no termo do artigo 18A da Lei nº 8.987, de 1995. Serão divulgados pela Comissão Especial de Citação, no site da ANEL, os nomes dos proponentes que atenderam todos os requisitos de inscrição e aportaram a garantia de proposta, estando aptas a participar do leilão. Conforme expressa a previsão editalícia, não haverá juízo de habilitação na fase de inscrição. Tal juízo ocorrerá apenas após a fase de realização do leilão dos lotes. Realizada a sessão pública de leilão, na data prevista no cronograma, serão recebidos, em data prevista no cronograma, os envelopes com os documentos de habilitação dos proponentes que ofertaram menor glance e se sagraram vencedores em cada um dos lotes, com o fim de verificar o atendimento das condições de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal fixadas no edital. Os documentos exigidos para habilitação jurídica, econômico-financeira e para comprovação de irregularidade fiscal são aqueles previstos nas leis 8.666, de 1993, 8.987, de 1995. A verificação do adipimento das obrigações setoriais do que tratam as leis 8.631, de 4 de abril de 1993 e 9.427, de 26 de dezembro de 1999. Se a proponente for concessionária, permissionária e autorizada de serviços públicos de energia elétrica no Brasil, será feita pela Comissão de Licitação. A Comissão de Licitação divulgará o resultado da habilitação conforme previsão no cronograma, respeitados os prazos para vistas do processo do leilão, recursos e contrarrazões, o resultado do leilão deverá ser homologado pela diretoria, que adjudicará seu objeto às proponentes vencedores que atenderem aos requisitos de habilitação. A concessão para a prestação do serviço de transmissão de energia elétrica será contratada com a proponente habilitada, que apresentar a menor proposta de RAP pelo prazo de 30 anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério do poder concedente. Diante disso, nós passamos ao dispositivo que consta do referido processo, voto pela aprovação do edital e respectivos anexos do leilão 01-2014, que tem por objeto promover a contratação de concessões de serviços públicos e de transmissão de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Vem aqui, também é um leilão importante, com vários empreendimentos, um volume considerável de empreendimentos de transmissão. Acho que evolui de maneira importante a questão da garantia, principalmente a garantia, na modalidade de seguro-garantia, que temos tido dificuldades na administração, na eventual execução dessa garantia. Então, acho que aqui houve uma evolução importante. Não sei se esse edital é o primeiro que já contempla ou não. Então, é uma evolução importante, porque realmente essa modalidade de garantia estávamos tendo dificuldade. Achamos que isso aqui evolui. Temos feito, esse não é o primeiro, um esforço também para refletir nos editais os prazos mais realistas possíveis, em termos de necessidade, dado a complexidade que cada dia temos na execução de empreendimento, também de transmissão, especialmente quando envolve a questão fundiária, a questão ambiental. Mas é relevante ressaltar a importância de que os empreendedores, os agentes que vieram participar e forem vencedores do leilão, fiquem atentos e cumpram os prazos estabelecidos para a entrega, para a disponibilização do empreendimento. Temos realmente, infelizmente, um estoque de empreendimento com atraso, que traz transtorno para a gestão do setor elétrico. Então, é importante ressaltar essa necessidade que os agentes observam os prazos estabelecidos no contrato de concessão. Bem, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica, a editoria decidiu pela aprovação, então, do edital, respectivos anexos do leilão 01-2014, que tem por objeto promover a contratação de concessões de serviços por transmissão de energia elétrica. Próximo item. O meu peito é o autor. Voto com o relator individually. Voto com as notificações de três neatly. Voto com as a paciente antenjas.